Falar de direitos humanos é falar de um direito básico de cidadania, que é o direito de existir. Esse direito foi negado a milhões de brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres. Pergunte ao menino ou à menina o que é que ele sente ao ver que seu pai se transformou em X ou o que ele sente ao ver que seu pai é um espaço vazio. Então essa criança é duplamente vitimizada. Ela é vitimizada porque o pai não assume a responsabilidade da sua própria paternidade, ela é vitimizada com a desconsideração, a desqualificação da sua própria mãe. Então, portanto, eu acho que a gente precisa romper com tudo isso. O que é importante a gente perceber, e isso fica muito claro na minha experiência como profissional da área do direito de família, é que o índice de DNAs com exclusão da paternidade, quer dizer, DNAs negativos, é mínimo. Não é uma posição de honra, sabe? Isso é uma questão até política, de colocar o homem no devido lugar dele. A gente merece esse respeito.